E aí meus amores de casa, estamos começando mais um fim de ano da Chuka, tá certo? Esse especial maravilhoso, eu tô amando gente, eu só tô triste porque tá acabando, né? Tá acabando o ano, tá acabando o nosso especial, tá bom? Mas eu queria agradecer muito a companhia de vocês em todos esses programas, tá certo? Foi um mês inteiro aí de especiais incríveis, tá certo? Só de gente massa que veio aqui pra cantar, espero que vocês tenham se divertido Se Deus quiser ano que vem a gente faz mais um especial, né? Tudo vai depender de vocês, tá bom? Ó, deixa eu agradecer, eu chamar a minha atenção de hoje, deixa eu agradecer muito o Caldinho do Marcelo Que foi super solícito, tanto com espaço, recebeu muito bem aí os convidados, tá certo? Colocou janta pra todo mundo, o Marcelo é incrível, tá bom? Então assim, o Marcelo é um caldinho que fica na Tabajara, o nosso Caldinho do Marcelo Tem shows de quinta a domingo, tá bom? Então você que tá procurando um point aí pra se divertir com a família, com os amigos Vem se bora pra aqui pro Caldinho do Marcelo É um lugar que a gente faz show toda quinta-feira, é um lugar maravilhoso Onde você toma uma boa cervejinha gelada, tem petiscos O melhor Caldinho de Olinda, tá certo? Caldinho do Marcelo Então muito obrigado, viu, Marcelo, pela parceria Quero agradecer muito Olha a ornamentação, gente, olha aqui Olha que cenário lindo aqui E quem fez? Nosso Túlio Produções, tá certo? Túlio que trabalha com todo tipo de evento Então você que vai fazer a sua festa aí Se você precisar de decorador Pode contar com o Túlio, tá certo? O Instagram tá aí embaixo Pra você seguir, pra você chamar pra decorar a sua festa Pode deixar na mão dele Que é um profissional incrível, tá certo? Agradecer a todo mundo que trabalhou aqui É o Vinho, Karina, Jefferson A galera que tava aí por trás Sempre dando uma força, tá certo? Pra que tudo isso acontecesse, tá certo? E sem muita falação, sem mais delongas Vamos simbora agitar A gente tá chegando no finalzinho do ano E eu não poderia trazer uma atração diferente Vou trazer ela Que faz um furacão Que realmente leva muito, muito swing pra casa de vocês Leva muita dança, uma música massa Então vem pra cá Sheila, swing do Pará Nossa dona do swing Vem, Sheila Simbora Vamos simbora Ei, ei, ei Swing do Pará Vai Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem passa pra quebrar Quero ver quem dança balançando sua deira Olha quem tá dentro quer ficar Olha quem tá fora forte pra que tá gostoso Começou não pode mais parar Dança que remexe com o swing do Pará Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com o brancê Que assina até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com o brancê Que assina até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem passa pra quebrar Quero ver quem dança balançando sua deira Olha quem tá dentro quer ficar Olha quem tá fora forte pra que tá gostoso Começou não pode mais parar Vem coxa em linha, vem Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com o brancê Que assina até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Vai assina até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Dança pra valer Quero ver quem é que dança Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com o brancê Que assina até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Quero ver quem é que dança Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com o brancê Que assina até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer É mais uma da sem linha Simbora, simbora Vem Suíndido para Você vai viajar Nesta nova emoção Acelera a batida Do seu coração Com a levada Da batera E da percussão Suíndido para Você vai admirar Na macia desse som Se mistura De muita raça Em classe e minha vez Não pare de dançar Mexendo sem parar Pra lá e pra cá Com o suíndido para Você vai viajar Você vai Se apaixonar Feliz 2024 Você vai viajar Nessa nova emoção Acelera a batida Do seu coração Com a levada Da batera E da percussão Sai, 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 sai Do chão Suíndido para Suíndido para Não pare de dançar 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 Pra lá e pra cá Você vai se apaixonar Negócio em linha Vem, vem Não pare de dançar Não pare de dançar Não pare de dançar Mexendo sem parar Pra lá e pra cá Com o suíndido para Não pare de dançar Mexendo sem parar Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Você vai se apaixonar É o índido para Vem, vem, vem Cheilinha, vem E bora, Beti Se eu de lado Vem se banda Nesse clima Vem dançar Com o novo son A swing do parar Remole, mexe Que é quem te vai pegar Nesse swing Que é louco Vem pra cá Vem, vem Gelado Vem se banda Vem dançar Com o novo son A swing do parar Remole, mexe Que é quem te vai pegar Nesse swing Que é louco Vem pra cá Vem Venha dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Com o novo son A swing do parar Remole, mexe Vem, vem Vem se banda Vem se banda Nesse clima Vem dançar Com o novo son A swing do parar Remole, mexe Que é quem te vai pegar Nesse swing Que é louco Vem pra cá Vem se lado Vem se banda Vem dançar Com o novo son A swing do parar Remole, mexe Que é quem te vai pegar Nesse swing Que é louco Vem pra cá Venha dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Com o swing do parar Rebola, mexe Quebra tudo aí Virando corpo Sem parar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Com o swing do parar Rebola, mexe Quebra tudo aí Virando o corpo sem parar Vem a dançar, deixa atuar Rebola e mexe, quebra-se Virando o corpo sem parar Vem a dançar Com o swing do parar Rebola e mexe, quebra-se Virando o corpo sem parar E é mais uma da CNA Meu amor, a vida inteira Eu sonhei em ter você pra mim Meu amor, por que você pensa assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer Me magoou, mas eu não deixei de te amar Eu quero te reconquistar Volta pra mim É mais uma da CNA e da CNA e da CNA e do Pará Eu não sei por que se esconde Para de fudir de mim Pode, mas meu coração Não me deixe Nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fudir de mim Pode, mas meu coração Não me deixe Nessa solidão Porque você Fecheu com meu coração Meu amor A vida inteira Eu sonhei em ter você pra mim Meu amor Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar Eu quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fudir de mim Pode, mas meu coração Não me deixe Nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fudir de mim Pode, mas meu coração Não me deixe Nessa solidão Não para essa batida Não para essa batida Feliz 2024 Swing vai tocar Você vai arrepiar Curtindo esse balanço Que chegou para ficar Ouvindo esse batidão Que contagia o pulmão A frustração é forte E estremece o coração A noite é linda Eu bem que se Hoje eu não saio mais aqui Nessa onda Me entrego Não paro de dançar Vou pra balada Eu vou curtir E o sucesso Vou cantar O DJ vai detonar O som está no ar A evolução do som Swing do para É o melhor do som O negócio aqui tá bom A chapa aqui tá quente Hoje eu tô de boa Não vou ficar à toa Nesse balanço louco Que acelera o coração DJ aumenta o som Sente o progadão Não para essa batida Não para essa batida Não para essa batida Não para essa batida Vem com a sininha, vem Feliz ano novo Pra todos vocês O DJ vai detonar Eu sou o que está no ar A evolução do som Swing do para É o melhor do som O negócio aqui tá bom A chapa aqui tá quente Hoje eu tô de boa Não vou ficar à toa Nesse balanço louco Que acelera o coração DJ aumenta o som Sente o pancá, meu amor Não para essa batida 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 Eita! O nome dela é o troco! Ei, ei, ei! Você marcou comigo e não foi Me esperar na estação do metrô E me deixou lá com cara de babaca Você marcou comigo e não foi Me esperar na estação do metrô E me deixou lá com cara de babaca Babaca! Ora, bora, seja tudo pra não me atrasar Fiquei bonita pra me dar sozinha pra você Você não aparece nem sequer Me liga! E vai ver o que eu vou fazer Não adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco 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 Você marcou comigo e não foi Me esperar na estação do metrô E me deixou lá com cara de babaca Babaca Ora, bora, eu tenho tudo pra não me atrasar Fiquei bonita pra me dar sozinha pra você Você não aparece nem sequer Me liga E vai ver o que eu vou fazer Não adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco E vai ver o que eu vou fazer Não adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco E vai ver o que eu vou fazer Não adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco Vou te dar um troco Eu vou te dar um troco Vou te dar um troco Vou te dar um troco Sei Linha Veste chuta De prazer estar aqui com você Eu tenho certeza, o pessoal aqui em casa está cantando, dançando Dançando muito Quem é que consegue ficar parada? Não, ninguém Mesmo que não conheça, não fica parada com a Sei Linha Não fica, se mexe de alguma forma, né? Olha, gente, eu espero que vocês estejam gostando do nosso fim de ano, né? Como eu disse, a Globo, eu tenho que bater na tecla Tu está agora batendo com a Globo, tu acredita? Pau a pau O fim de ano da Globo e o teu, eu entendi isso no YouTube O nosso O nosso E parece que o teu está dando mais audiência Parece que é Tu já conferiu lá o Eu vou olhar o Ibope O Ibope Gente, quem estiver gostando, vai compartilhando, tá certo? Manda para os amigos, né, Sheilinha? Então, manda para todo mundo Compartilha bastante Isso, compartilha Manda aí, olha, gente, Sheila está ao vivo no YouTube Com cada música massa Então manda aí para os amigos, tá certo? Espero que vocês estejam gostando Vai deixando nos comentários aí que a gente está acompanhando Está certo? De casa E Sheila, de antemão, muito obrigado por ter aceito o convite Ah, eu que eu agradeço pelo convite maravilhoso E poder aqui desejar para todo mundo Um feliz 2024 De muitas bênçãos Para todos vocês Bacana Que 2024 seja um ano bem melhor que 2023 foi Com certeza A gente merece Vamos embora Vamos das românticas agora Vamos Agora é a hora de você tomar um pouquinho de vinho Você em casa Toma um pouquinho de vinho Fica aí Pega o namorado O amor O cliente E é a hora É a hora de dançar coladinho De dançar coladinho Agora antes de começar Tu quer tomar um negocinho Só um pouquinho Só um pouquinho Peraí Água, gente É água É água Só que a água dela Está um pouquinho colorida A água dela é um pouquinho colorida Não é? É café na taça Só para a bichinha molhar a garganta Viu, gente? Está boa essa água Ah, eu também sou filha de Deus Pois é Em 2024 está batendo na porta É, é um brindar, né? Pois é Uma bebidinha Vamos embora Sheila, swing do Pará Se bora Apaixonando os corações Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vem me fazer amor, completar os sonhos meus É o que eu preciso pra unir meu corpo e o seu Foi bom que acabou, pois esse homem que eu estava Não me fazia tão feliz como você me faz Vem me fazer amor, completar os sonhos meus É o que eu preciso pra unir meu corpo e o seu Foi bom que acabou, pois esse homem que eu estava Não me fazia tão feliz como você me faz A gente na cama, eu pensava em você Eu fechava os meus olhos, eu só via você No final de tudo, eu não escolho Chamava por você A gente na cama, eu pensava em você Fechava os meus olhos, eu só via você No final de tudo, eu não escolho Chamava por você Recordar e viver Feliz 2021 Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Nossa cara Fora nesse céu cinzento Eu vejo Alguma noite selada Eu andava entristecida Por nada A glória que eu não tinha medo Uh, a solidão vai embora E na janela que eu sorria E na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora nesse fingimento Havia alguma coisa sonhada Eu não troco esse momento Por nada Ah, pode completar seu beijo Despedaçando a memória Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Sua história Eu fui no paraíso Mesmo naquela noite pesada Eu andava entristecida Te amava Recordar Recordar é viver Vem pra ti, minha vez Uh, 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 uh 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 Tô sentindo tanta falta de você Paixão Dói aqui dentro do meu coração Quero saber como você está Ah, ah, ah Tá tão difícil sem você aqui A noite chega, não dá pra dormir Sem o teu corpo pra me esquentar Vida essa canção Quando você se põe Olhando nossa cama Pensando em nós dois Nos nossos momentos loucos De amor Eu daria tudo pra você voltar Daria absurdo pra te agradar Hoje não há limites quando a gente ama Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu quero tanto ter você Pra me beijar Pra me beijar O teu amor pra mim é tudo Uh, uh, uh Essa é uma falada Vem, coxinha, vem Há quanto tempo não vejo você Só ficaram umas lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me sediar Se jogando pra mim Quem não te casou Eu, o meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou O meu coração te lacerou E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te casou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou O meu coração te lacerou E agora sou eu Quem não volta atrás E não te quer sou eu Quem não volta atrás Quem não volta atrás E não te quer sou eu Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito Não acredito que não sinta Meu amor Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe 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 Se esqueci Não me deixe Não me deixe Não me deixe Lá em 2000 Ano 2000 Lá em 2000 Lá em 2000 Eu já ia dizer 90 e alguma coisa Não, 2000 gente Eu cheguei aqui em Recife Em Pernambuco No ano 2000 2000 Foi Foi aquele ano que já tava o auge das bandas Foi Foi aquele sucesso Tudo que vinha do Pará fazer sucesso Sim E aí nessa level eu fiquei Ficou Já tem 22 anos que eu estou aqui 22 anos, agora tu passou quantos na Loirinha? Dois anos Dois anos Aí tu saiu e montou a Swing do Pará Foi Gente, pra vocês terem uma ideia Essa mulher que tá aqui do meu lado Estourou um CD todinho com a Swing do Pará Foi Naquela época que era mais difícil Eu falei isso pra você Era Foi 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 Uma época que era difícil de você estourar uma música Não tinha internet Era tudo tinha que divulgar mesmo Isso Na raça O termômetro, minha gente Era as barraquinhas de CD pirata Era, era Quando você saia no centro da cidade Você via que sua música tava tocando É porque você era sucesso Era, aí era sucesso Aí essa criatura que pegou um CD todinho Swing do Pará E estourou Tava vendo merecedora Foi, foi, foi Foi muito bom naquela época Acho que 2004 2004 2004 É Sasha Ela guarda as datas também E aí 22 anos Cantando, né Assim, aqui, né Em Pernambuco Fora que eu cantava lá Comecei a cantar com 14 anos Mulher Faz tempo, viu O povo em casa já tá com a calculadora Fazendo conta Meu Deus do céu Viu, dizendo Menina Sheila tem mais de 40 Tem não 35 35 É, eu vou passar um bom tempo nesse 35 Por aí Bacana Ó, Sheila Convidando o pessoal aqui Pra continuar com a gente Que a nossa live Continue com a gente, viu Porque tem muita coisa boa ainda Parece que a live de hoje Parece que vai até o dia 31 Parece Parece, né Cantando aí Vamos embora de mais música Bora Fazer o que você sabe fazer Vamos embora Vamos cantar Sheila Swing do Pará Compartilha essa live Show Vamos embora Vamos embora Minha gente Doze mil e vinte e quatro tá chegando Feliz dois mil e vinte e quatro Junte com a Sheila aqui E a Beto Suca Ah Show O amor que eu sinto por você É maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do amor Do que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grida teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grida teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você O amor que eu sinto por você É maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do amor Do que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grida teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você Feliz Felipe 24 Felipe 24 Te van a sair do chão A partir de agora Prepara, prepara Se joga Quebra tudo Vem, 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 vem Quando ela chega da lança e estremece Meu coração, meu swing Lindo parceiro No meio da botidão Quando ela chega da lança e estremece Meu coração, meu swing Lindo parceiro No meio da botidão Quero ser teu eterno amante Enlouquece, emite prazer Com teu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece, emite prazer Com teu corpo bem coladinho Quero dançar com você Para, pera, 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 pera Quebra, quebra, quebra tudo aí Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, mas com o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, mas com o meu coração Um amor assim igual meu, você jamais vai encontrar Amado tudo, meu tio, meu sei que ninguém vai te amar Você jamais vai encontrar Amado tudo, meu tio, meu sei que ninguém vai te amar Amado tudo, tudor, 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 tudor Ai meu tudor Vem, vem, vem Vai Ai meu Dudu Vem, quebra, quebra A história é o seguinte No Pará, as mulheres só chamegam quando chove E como todo dia chove Vem com a cheilinha chamega Eu venho aqui, te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim de contigo namorar Só com você quero dançar Vem dançar Eu também tô Pensando assim Me apaixonei Por meu jeitinho E teu lado de melhor Já me fez arrepiar Vem com a cheilinha, vem Para dançar Para dançar Para chamega Para namorar Para se amarrar Para se amar Te escolhe Então não pare de dançar Não pare de dançar Para dançar Para chamega Para namorar Para se amar Vem com a loirinha chamega Não, não pare de dançar Para dançar, pra chamegar Pra namorar, pra se amarrar Para se amar E com a lourinha chamegar Nunca pare de dançar Para dançar, pra chamegar Pra namorar, pra se amarrar E com a lourinha chamegar Nunca pare de dançar Vem, vem mexer, vem Vem, vem com a xilinha, vem Show, vai Feliz ano em 24 Vem, vem com a xilinha, vem Eita! Este de gado bebe de calor Mexe com minha cabeça, meu amor O meu corpo infestei Quando te venha dançar Minha vista clareia Fico a admirar No suelho maneiro Que me faz navegar No seu chave parceiro Sou seu mar, mar, mar Esse cozigado bebe de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse cozigado bebe de calor Mexe com minha cabeça Esse cozigado bebe de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse cozigado bebe de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Vem com a selinha swing do Pará Vem, 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 vem Feliz 2024 O meu corpo incendeia quando te ver dançar Minha vista clareia, fico a delirar No swing bandeiro que me faz navegar No teu charme parceiro, no teu bar, bar, bar Estou ligado, leve de calor Mexe com a minha cabeça, meu amor Se inscreva no canal Sheila Swing do Pará Gente, que delícia Olha, tinha que ser você Pra fechar com chave de ouro Pra trazer essa energia boa Pra que a gente comece 2024 com alta chau Lá em cima Olha, e o Natal, como é que foi o Natal? Foi maravilhoso Trabalhei e passei em casa um pouquinho Depois trabalhei Menina, essa Sheila é muito cara de pau A gente nem passou o Natal ainda Que a gente tá gravando esse especial em novembro Mas a Sheila, ela é danada Mas tem que ser assim, né? Televisão é assim, gente Grava o especial de dezembro Grava em setembro e outubro A Sheila é danada Eu pensei que tu ia cair Não passou ainda, não Eu sou tua prima Donada, donada Ô, Sheila E aí? Os shows? Trabalhou muito? Graças a Deus A gente vai até final do ano Vai ter também, fecha no final do ano E agora? No caso, ano novo, tu trabalha? Tudo normal Natal é que tu passa em família? Não, Natal eu canto também Trabalha também? É porque é a época de ganhar mais dinheiro Então, o cachê é mais alto Aí quando vira o ano, passa com a família É Bacana, isso é que importa Gente, quero agradecer muito a Sheila Segue nossa querida Sheila Arroba Sheila Oficial Sheila e Swing do Pará Menina, já mudou de novo Já Menina, desde quando eu conheci Sheila Já foram quatro Olha, todos os programas que eu faço com Sheila Tem um arroba diferente É É verdade Mas se colocar Sheila sem o S Aí é o mesmo É o Sheila com C Pronto Era oficial Mas agora o Swing do Pará não sai de mim não Não adianta É Sheila e Swing do Pará É Sheila Oficial Mas parece que se botar só o Sheila com C Já aparece Já aparece Porque você é única É Oficial O Swing do Pará é única Gente, espero que vocês tenham gostado desse programa maravilhoso Último programa pra encerrar nosso ano, tá certo? Desejo mais uma vez do fundo do coração Um 2024 pra você e pra todo mundo de casa Obrigada Cheio de amor Cheio de saúde Cheio de paz 2024 seja um ano maravilhoso Sheila, eu quero que tu se lasque de ter Ai, amém Em nome de Jesus Que tu seja a paz Que eu tô sabendo que 2024 promete pra tudo É, promete, promete Se Deus quiser Eu não vou dizer nada porque eu já fiquei sabendo Tá bom, vamos embora pra encerrar o programa Com Sheila Swing do Pará Obrigado, meu amor Valeu, gente Feliz 2024 pra você Te amo também Tudo de bom pra você e só pra Emília Simbora Sheila Swing do Pará Valeu, gente Valeu, gente Feliz torcinho 24 Amazô, 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 amazô Perere, 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 perere No Pará tem o tempero, de Belém eu tenho cheiro Sou nosso, como isso é muito brasileiro Mara, faço, marca, faça Sou garantido, caprichoso, foi bombar Sou de Rio Grande do Porto Velho Vou à vista, porora, pecar em pó, para zoar Sou um artista, meu coração bate palmas Tu toca aqui, de repente, troco papo, já estou No Maranhão, danço reggae, foi em São Luís Na Ilha do Amor Eu douço reggae, foi em São Luís Ele e Eu sou brasileiro, brasileiro da mazunha, brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero, de Belém eu tenho cheiro, sou norte Brasileiro, mar abaixo, marca pá, sou garantido, caprichoso, boi bombar Sou de Rio Branco, Português, Boa Vista, Parará, Cacarim, Valmar, Azoara, Sou Norteista Meu coração bate palmaço, toca aqui de repente, eu já estou no Maranhão Eu sou regue, foi em São Luís Na ilha do Amor, eu sou regue, foi em São Luís Na ilha do Amor Tala, 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 t Le-le-le-le-le Le-le-le-le-le-le Valeu, gente!